Já coloquei para gravar e eu vou compartilhar na minha tela. Vou tentar, né, se tiver alguma dúvida a senhora, né? Isso. Good morning, teacher. Good morning. Olha como a Bruna, se ela está estilosa. De trancinhas de São João, tá certo? Que entra no... Infelizmente, não tinha uma roupa xadrez, nem uma roupinha de maticinha. E minha irmã achou uma trancinha. Particularmente, essa trança é uma trança boxeadora. Mas essa não é boxeadora, sabe por quê? Porque ela está por dentro e não por fora. A trança boxeadora, ela é ao contrário, ela é inversa. Eu tinha, eu e minha irmã baixaram o aplicativo no telefone da minha mãe de inglês. De vez em quando a gente tem tempo, a gente estuda. É muito bom, muito bom mesmo. É sempre bom ficar estudando, aprendendo. Eu tinha, você não estava... Eu ontem eu estava estudando no curso, porque sábado a gente vai ter prova. É muito bom estudar inglês. Vamos começar? Já está gravando. E nós vamos responder aí. Abra um livro de vocês na página 33. Oi, professora. Oi. Eu acho, na verdade. Eu acho que eu descobri o aplicativo que a senhora faz esses bonequinhos. Hum. Avatum, né? Bitmoji. Não, é Bitmoji. Eu já disse. O Avatum apareceu muito. Eu fiz o meu, do Bitmoji. Bom dia, Tia Bela. Bom dia. Nós estamos começando agora, tá? Camila, abriu o livro na página 33. Deixa eu desabilitar a anotação. E me lembrem de fazer a chamada, por favor, não esqueçam. Tá certo, deixa eu colocar no livro aqui. No final, vocês me lembram. Então, vamos lá. Tia. Oi. Desculpa pelo atracel, já explicou alguma coisa? Não, Laísa. Nós chegamos agora. E nessa aula, nós vamos responder junto ao exercício da página 33. Nós vamos começar agora. Abra aí. Tá certo, eu vou pegar meu livro. Na página 33. Tá. Gente, vamos lá. Nessa atividade, era uma atividade de listing. Que, em sala de aula, eu iria colocar o áudio pra vocês escutarem e tudo mais. Nessa aula, eu não vou colocar o áudio. Então, tem como a gente fazer essa atividade sem escutar? Apenas associando os números às figuras. Gente, é muito fácil. Muito fácil mesmo. O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou dar pra vocês. A Tia, ela não corrigiu, não foi a página 29? De inglês? Sim. Eu não mandei no grupo. Mas é que... Deixa eu ver a página 29. É que a página 29 é a resposta pessoal, meu amor. Aí não tem correção, não. Então, eu vou colocar a qualquer horário, né? Isso. Qualquer horário. Tá, obrigada. Página 33, João Marcos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero que vocês aí... Agora é 8h40 até 8h45. Vocês vão tentar responder sozinhos. O que é que vocês vão fazer? Associar aqui, gente. Ai, cadê? Associar essas palavras que estão aqui a essas imagens. Certo? Dar dos objetos da casa. Furniture. Então, vocês vão... Eu já fiz, profissional. Então, vocês vão... Tá. Então, vocês vão primeiro associar sozinhos. Vou dar 5 minutos. E daqui a pouco a gente vem só corrigindo. E aí, quem tiver feito alguma coisa errada, a gente aproveita pra corrigir. Ok? Vamos lá? Ataçou a da reunião, né? Não, fica aqui mesmo. Na reunião mesmo. 5 minutinhos. E aí, quem tiver feito alguma coisa? Oi? Como é que é esse segundo? Vamos por partes. Tá? É que eu já terminei. Se alguém quiser ir adiantando, no segundo... O professor, a que página é? Página 33, Verinaldo. Obrigada. Tem que ver o cabelo que eu tô agoniada. No segundo, é pra você dizer a que parte da casa pertence esses objetos que estão acima. A quais partes da casa? É pra colocar em inglês, né? Isso. Ou pode ser em português? Em inglês. Tudo em inglês. Nada em português. Tia. Oi. Os números pode colocar normal, né? Isso. Normal. Bom dia, professora. Oi. Bom dia. Rinaldo, abre aí o teu livro de inglês na página 33. E é pra começar a fazer essa primeira questão. Veja só. O que você vai fazer? Você vai associar aí essas palavrinhas que estão acima com as imagens que estão abaixo. Certo. Obrigada. Nada. Um bom dia. Você também. Qual é o liquidificador? A imagem. O liquidificador, na verdade, o blender, ele pode ser tanto pra liquidificador quanto pra mixer. Nesse caso aí, vai ser esse mixer. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Tá vendo? Professora. Oi. No terceiro é pra completar as sentenças, é? Isso. Deixa eu apagar meus riscados. Pronto. Ô, professora, pode você colocar alguns ou é todos? Nessa terceira só vai alguns, não vai todos. Não vão, não vão, não vão todos. Ô, tia. Falta um minuto. Tia. Segundo, como é? O C, peraí, tá? O C, peraí, tá? É, Carol mandou avisar que ela tá fazendo as tarefas. Tá certo. Tá bom. Porque ela, até agora, a mãe dela não comprou o chip dela, por isso que ela não tá no grupo ainda. Tá bom. Ela, eu tô anotando todas as tarefas e tô mandando pra ela. Tá certo. Aí, se der, Laísa, se desse pra você mandar a foto também das atividades dela, eu agradeceria. Tá certo. Eu vou pegar hoje as atividades dela. Seria muito bom. Oi, Rebeca. A segunda, a segunda tá perguntando a quais partes da casa pertencem esses objetos aqui da casa que estão acima. Essa mobília que está acima. Aí vai responder em inglês. Olha, meu cabelinho. Gente, quero cabelo de vocês ficar assim também. Esse negocinho. Meu Deus, isso vai pro YouTube. Eu assim, ó. Vai pro YouTube. Essa é uma das coisas de quem tem cabelo cacheado. Isso. Chama-se baby hair. Aí, ó. Mais um negócio. Ou fiz. Ou fiz. Mas na verdade não. Na verdade é baby hair mesmo. Porque cabelinho... O povo fala, né? Cabelinho. Ah, pequenininho. É a peitura. É a peitura. Baby hair. Oi. Qual é esse vácuo? E aí? Qual será? Nós aprendemos na última aula. Na aula da semana retrasada. Porque semana passada foi feriado. Não teve aula. Vamos lá. Acabou o tempo. É bom que o que vocês não tiverem conseguido. É hora da gente começar a responder. Certo? Vamos lá. Vamos começar com esse aspirador de pó aí. Qual é o aspirador de pó? Que número vocês colocaram? É o 5. Vácuo. Isso. 5? Vácuo. Muito bem. Aí vocês já vão. Você já fez errado. Já apaga e corrige. E essa segunda imagem? Essa balança aí de cozinha? É o 4. É o 4. É o kitchen scale. Isso. Kitchen scale. E aí, fogão? O segundo. Estou. 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 E a máquina de lavar? É o primeiro. E aí, essa geladeira? 6. 3. E aí, essa próxima? O que vocês acham que é? 9. Isso. Vamos digitar em inglês. 9. Dishwasher. O micro-ondas? 8. 8. Como é que se pronuncia? 8. Não, o... Micro-ondas. 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 E aí? Próximo. 10. Toaster. Toaster. E o último? Terceiro. Blender. Isso. Blender. 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 Gente, é a hora de quem fez errado. Corrige aí. Todo mundo correu. Eu fiz tudo certo. Posso passar? Sim. Ok. Se você perdeu alguma coisa, depois vai estar no YouTube. para ir lá e assistir, tá? Vamos lá. Ei, querido. Vai aparecer. Esqueci de colocar o negócio, não vai aparecer. Mas vamos fingir que isso aqui não está aqui. E se eu perguntasse a vocês, a qual ou quais partes da casa pertenciam essa mobília acima, qual seria? Eu só coloquei aqui, porque não deu tempo de escrever tudo. Mas professora, eu coloquei kitchen and laundry. Kitchen, laundry e service area, que é área de serviço também. Tá? Olha aí a resposta, vocês já podem escrever aí no texto de vocês, tá, gente? Pronto, tia. Pronto, tia. Pronto, tia. É júnior, tem que ser. Posso passar para a próxima? Sim. Pode. Ou alguém está terminando. Se alguém estiver terminando, pode dizer que não estou terminando, que eu espero. Posso passar? Eu vou tomar o que ele estiver. Vou passar, tá? Ah, minha gente, por que eu deixei tudo já? Peraí, peraí que eu vou arrumar isso. Dois segundos. Vou fazer o slide mais misericórdia. Rapidinho. De tanto eu faço isso. Acabei com a resposta, não é, tia? É. É porque, gente, ai meu Deus, é muita coisa na minha cabeça. Nada. A gente entende. Eu tô ficando feia. Professora. Oi. Por favor, coloca o slide de novo, porque eu tava escrevendo ainda. Tá, só tirei aqui pra consertar. Vou colocar agora de volta. Ok, obrigada. Agora vai. Quem tava escrevendo, deixa eu voltar. Pronto. Meu Deus do céu, deixa eu voltar. Não é privado. Não é privado. Deixa eu voltar. Eu acho que era a Belly que tava escrevendo. Não foi, Belly? Quando você terminava o seu livro, por favor? Oi. Ai, pra me mandar pra Carol, eu vou ter que levar o livro pra casa dela, né? Ela mora aqui do lado. No caso, eu queria que você mandasse a foto do livro dela pra mim. Sim. O livro dela é exercício. Do livro que ela é respondido. Ô, tia, fui a Laís. Pode ir pro slide agora. Pode? Eu terminei. Ah, Laís. Tá, vou passar. Olá, Laís. Vamos lá. Gente, nessa próxima, nós vamos completar essas frases com essas palavras que estão acima. Não vão ser todas as palavras, tá certo? Porque nós temos que entender, ok? Por exemplo, a primeira fala. Nós não vimos o vocabulário de stairs. Alguém sabe o que é? Não. Escada. Escada? Então, essa frase, ela quer dizer que as escadas, elas dão, elas têm acesso aos quartos. Que estão no andar de cima da casa. Ok? Vamos pra segunda. Vamos pra segunda. A segunda frase. Vamos lá. Primeiro. Vamos entender a segunda frase. A segunda frase diz. You come into the house through the hallway. Quem sabe o que significa? Ai, meu Deus, eu já disse a resposta, não foi? Foi. Mas eu não sei. Foi a parte do primeiro. You come into the house through the... Na verdade, significa que nós entramos, né? Na casa, pelo ou através de... E aí, o que é que vocês acham que entra nessa parte? Corredores. Corredores. E como é corredor em inglês? Highway. Hall. Highway. Tô professora. Então, aqui a gente já pode... Oi. Assim, sabe? De todos os professores de inglês que eu já tive na vida, na escola, eu acho que os que... Os mais explicativos, os mais assim, produtivos, sabe? Que explica melhor foi a senhora Luiz Paulo. Graças a Deus. Verdade. Verdade. Luiz Paulo, ele brincava, mas ele explicava bem. Eu encontrei, sabe quando? Eu não encontrei esse homem. Ele tava no shopping de Caruaru. Ele mora lá. É. Vamos pra próxima. Ele tá... Ele tá no exército. Olha. Vamos pra próxima. Vamos lá, senão o tempo acaba, gente. A próxima diz assim. There is a bird on the... O que significa isso? Quem sabe? Tem um passarinho. Tem um passarinho. Onde é que tem um passarinho? E aí? No... 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 No quê? Não entendi, Yasmin. O... Roof. Esse aqui, né? No telhado. Tem um passarinho. No telhado. There is a bird on the roof. Já quer, menina? Gente, desliga os microfones. Desculpa aí. There is a bird on the roof. Ô, professora. Oi. A senhora vai passar pro próximo já? Não, né? Vamos. Agora nós vamos ver a letra D. A letra D diz assim. D tem um espaço. Is next to the bedroom. Que significa? U. U é perto do banheiro. É perto do banheiro, isso. Fica perto do banheiro. E aí, o que será que fica perto do banheiro? Ofsa. Muitas coisas podem se encaixar, né, Nessa? Muitas coisas podem se encaixar. É. É um quarto. Oi? Corredor. O que é? Corredor. Aqui na minha casa tem. Na verdade é. Baselance. O porão. O porão. Porão. E por que não fica no final da casa, nós não nos fundos? Do banheiro. Nessa casa, fica mais perto do banheiro. Boca morre. Que é isso, Rinaldo. Pronto, gente. Letra E. The red car is inside the... Que significa? O carro vermelho está dentro da... Garage. Como é garagem? Garage. Como é? Garage. Garage. Pode passar para o próximo? Próximo? Pode. Próximo é disso. There are boxes of old toys in the... que significa tem faixas de brinquedos velhos in the... Muito bem. Isso. No sótão. Professora. Oi. Percebi agora que tava em cima do escófio. Oi, professora. Oi. Assim, sabe, essas alunas, tá sendo boas, tá? A gente tá conseguindo aprender o conteúdo direitinho. Agora sim, quando voltar... A gente vai ter que dar um reforçado em muitas coisas, né? Acho que a gente vai agradecer de coisa. Não vai voltar nesse ano, não, as aulas. Não vai voltar nesse ano as aulas. Só no próximo. Passou na televisão. Ah, eu não vi essa notícia. A minha educação... Ô, professora, a senhora acha que vão passar, gente? Deixa eu falar. Vai passar todo mundo, João. Eu não vi a notícia de que... Mesmo que eu repeti. Ei, deixa eu falar, João. Eu não vi a notícia de que as escolas também vão... Só vão voltando o ano de vem. Isso aqui, faculdade. A minha faculdade já tá certa, que a gente vai passar o ano todo tendo aulas online. Sobre essa questão de passar ou não passar, eu também não sei. É isso, gente. A gente não tem informações concretas sobre isso. Tá certo? Ó, falta... Tem umas pessoas dizendo que... Se fosse pra voltar pra escola, tem que fazer aquele teste do nariz. Eu não sei. É o teste de COVID. Eu sei que falta só 10 minutos. Assim, nós vamos ter que voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só vai voltar quando eles deram a vacina. Eu vou desligar o microfone de COVID daqui a pouco. Vamos lá, gente. A letra G, que diz assim... Tem um espaço. In the living room. Que tá dizendo que... Tá quente. Perto. Aquecedor. Da sala de escola. É... Fireplace. Fireplace. Parou. Na verdade é... Fireplace. Belcão. Lareira é Belcão. Eu já vou ler a próxima porque só tem 10 minutos. Tá? Letra G. Someone is mowing in the lower... Lowing in the... Que tá dizendo que alguém está apagando a grama no... Então... Yard. 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 Tá vendo que não foram todas? Lá bem. Gente, o que é que... Professora chamada. Peraí, peraí. O que é que nós vamos fazer? Eu vou cancelar essa aula. E mandar outro link no grupo. Porque eu preparei um joguinho rapidinho pra gente fazer. Eba, gostei. Aí, como se a gente continuar aqui agora, vai ter que parar. Quebrar, né? No meio. É melhor a gente parar agora e voltar só com o joguinho daqui a pouco. Tá? É, porque vai ter mais tempo. Todo mundo já respondeu? Sim. 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 O pessoal não tem que fazer essa tarefa de artes. Sim, professora. Todo mundo já respondeu. Então, eu vou encerrar a legação. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Encerrar outros. Peraí. Hoje, Marcos. Eu acho que faz tudo. Deve tarefa de artes. Ah. Não, não. Semana passada foi só pra mandar pra ela atividades, mas não teve ela não. Você vai encerrar agora, tá, gente? E vou mandar outro link. E vou mandar outro link.